Bom, dado que eu tenho um heap, eu gostaria de poder ser capaz de inserir um novo elemento nessa estrutura, tá? Porque ela não é imutável. Aí a ideia aqui é que a gente quer fazer uma inserção, quer manipular isso aqui, de forma a não estragar tanto o que a gente já tem, porque a gente já sabe que tem um heap, tá? Então, pra fazer uma inserção de um elemento aqui, a ideia é que a gente vai colocar ele na última posição que tem disponível, né? A primeira posição que tem disponível, no caso ali. Então, por exemplo, aqui eu vou inserir o 32, certo? Então, é a mesma coisa que tem um espacinho a mais no vetor, aí eu insiro lá o 32, aí vai parar na posição 23, e todo o resto já era um heap, tudo isso daqui já era heap, até a posição 22 já era heap, antes eu inserir o 23. E... só que aqui não é o lugar do... agora eu não tenho mais um heap colocando ele aqui, certo? Mas a questão é que aqui a gente pode fazer um corrige subindo, aplicar um corrige subindo a partir dessa posição, né? Porque aí a gente vai trocar o 32 com o 18, né? E aí agora eu tenho algo estragado aqui só, mas tudo bem, eu troco o 32 com o 23. De novo a gente tem um problema aqui, então troco o 32 com o 27. E agora eu não tenho mais problema nenhum, isso daqui é um heap, é um heap, né? E tudo é um heap. Então, tudo que a gente precisou fazer foi inserir na última posição do vetor e fazer um corrige subindo, né? Até que esse elemento novo que eu inseri fosse parado no lugar dele. Então, formalmente está aqui o algoritmo, né? Se eu ainda tenho capacidade no meu vetor, né? Então, capacidade é quantas posições eu tenho disponíveis e tamanho é quantos elementos de fato eu tenho armazenado ali. Então, se eu ainda tenho capacidade, eu vou aumentar a quantidade de elementos armazenados e vou inserir esse elemento novo lá na última posição, certo? Então, o índice dele agora vai ser aquela posição final. E aí eu talvez estraguei alguma coisa ali a partir dessa posição final, então eu peço um corrige subindo que a gente já viu que funciona, certo? Então, claramente esse algoritmo insere aqui também vai funcionar. Todas essas operações aqui são bem rápidas de serem feitas, são constantes, né? O que domina o tempo aqui de execução mesmo é o insere, é o corrige subindo, que a gente já viu que é proporcional ao nível que o elemento está sendo, do elemento que eu estou passando ali, né? E o nível, se eu tenho N, tamanho igual a N, né? Se eu tenho N elementos, o nível vai ser log N. Então, o tempo do insere na heap também é odd log N. E agora que a gente tem um heap novamente, eu quero fazer a remoção de um elemento. Não escolha um elemento para remover, né? A remoção vai me obrigar a remover aquele cara de maior prioridade, que a gente já sabe que está sempre na posição 1, certo? Então, novamente, tudo isso daqui é uma heap e eu preciso remover esse primeiro elemento aqui. Mas eu gostaria de fazer isso de uma forma a não estragar tanto todo o resto, certo? Porque a gente poderia, assim, né? Como faz uma remoção de um vetor normal. Arranca esse primeiro elemento e arrasta todos os outros elementos uma posição para a esquerda, certo? Mas isso certamente vai arruinar muita coisa quando a gente fizer com relação à propriedade de heap, tá? Então, o que menos estraga a heap aqui que a gente pode fazer é trocar esse elemento aqui, na verdade, pegar o último elemento que eu tenho na heap e colocar ele ali na primeira posição, tá? E ao fazer isso, a gente sabe que isso aqui não deixou de ser um heap, eu não mexi nesse pedaço, nem esse, tá? Então, as coisas estão bem organizadas, exceto por esse probleminha aqui. Possivelmente, né? No nosso exemplo, com certeza, é um problema. Então, mas se isso aqui já é um heap, isso aqui já é um heap, a gente pode se aproveitar do fato de que o Corrige Descendo espera, né? Que os duas sub-árbores sejam hípes e pedir para ele, para pedir um Corrige, chamar o Corrige Descendo, né? A partir desse primeiro elemento aqui. Então, a gente vai sempre, né? Comparar, então, o elemento com os seus dois filhos, troca pelo maior filho. Então, vou fazer uma troca aqui. E aí, agora a gente tem um potencial problema aqui, de novo, troca o 18 com o maior filho. Aí, a gente continua tendo um problema aqui, troca o 18 com o maior filho. E acabaram esses problemas, né? Porque aqui, essa sub-árbore é um heap, certo? Então, fizemos uma chamada do Corrige Descendo, que jogou o 18 aqui para baixo, restaurou a propriedade de heap na árvore como um todo, certo? Formalmente, então, está aqui, tá? Eu quero remover um elemento X e eu só vou conseguir remover se eu tiver pelo menos um elemento no heap, certo? A gente sabe que esse elemento, então, está na primeira posição, certo? Aí, o que a gente faz é trocar o último elemento, pegar o último elemento e colocar ele na primeira posição. Isso vai reduzir a quantidade de elementos que eu tenho, porque eu estou removendo alguém. E aí, eu potencialmente estraguei a heap ali a partir da primeira posição. Mas, tudo bem, a gente já tem esse método Corrige de Heap Descendo, que arruma isso para a gente a partir da posição 1. E aí, eu retorno o elemento, certo? Bom, se eu estou fazendo isso a partir da posição 1 e eu sei que o Corrige de Heap Descendo faz, executa em tempo proporcional à altura do elemento ali que eu estou passando, né? O cara que está na primeira posição tem a maior altura possível, certo? Então, o tempo do Corrige de Heap, do Remove da Heap, que é dominado por essa chamada, afinal de contas, todo o resto leva tempo constante, né? É o tempo da chamada, basicamente. E isso vai ter tempo log n, tá? Porque o log, o elemento que está na primeira posição tem a altura log n. Outra operação que a gente pode fazer com o heap é alterar o conteúdo de um certo elemento, né? Isso só vai mudar a estrutura se o que a gente estiver alterando for a prioridade desse elemento, tá? Então, o que pode acontecer, eu posso pegar qualquer elemento que eu tenha, tá? Em que posição esse elemento está? Ele está na posição, né? Qualquer elemento que eu tenha, que eu vou chamar de E, está na posição em ponto índice. Então, eu posso ir lá diretamente nessa posição. Se eu sei qual o elemento que eu quero, eu posso ir lá diretamente na posição dele e alterar a prioridade dele, certo? Mas, uma vez que a gente faça isso, pode ser que extraiga a propriedade de heap ou não. Então, esse 14 aqui, por exemplo, se eu mudo a prioridade dele para 8, não vai ser um problema. Agora, se eu mudo a prioridade dele para algo maior, 35, aí causou um problema. Mas, tudo bem, porque tudo que a gente já tinha antes era um heap. Então, basta que a gente corrija aqui para cima, né? Porque estragou porque eu aumentei a prioridade dele e isso potencialmente estragou ele com relação ao pai dele, certo? Agora, se eu pego um outro elemento aqui, 27. Então, se eu aumento a prioridade dele, sei lá, para 35, potencialmente estragou porque arrumou, estragou com relação ao pai dele, faria um corrige subindo. Agora, se eu diminuo isso daqui para 12, então estraguei porque ele ficou com prioridade menor do que os filhos, corrige descendo. Então, isso aqui é bem direto das definições, basicamente, do corrige subindo e corrige descendo. Então, eu estou aqui, eu quero alterar a prioridade de um certo elemento na posição i. Então, eu sei porque eu tenho acesso ao índice desse elemento. E eu quero que a nova prioridade dele seja esse valor k aqui. Então, eu pego aqui qual era a prioridade anterior, porque dependendo desse valor eu sei como reagir. Eu troco a prioridade do elemento e se a prioridade diminuiu, então talvez ele tenha ficado com prioridade, desculpa, se a prioridade aumentou com relação ao que ele tinha antes, então talvez ele tenha ficado com prioridade maior do que o pai dele. Então, corrija subindo. Certamente, isso não estragou com relação aos filhos. Agora, se a nova prioridade ficou menor com relação ao que eu tinha antes, talvez, então, eu tenha ficado com prioridade menor do que os meus filhos. Então, corrija descendo, tá? E aí, de novo, essas duas chamadas, eu vou fazer uma delas sempre, né? E elas vão dominar o tempo de execução do altera. Então, se a gente faz a chamada aqui do corrige subindo, eu sei que isso vai levar tempo, no máximo, né? O nível do não onde eu estou ali. Então, no máximo, log i. E se eu abriguei um corrige descendo, eu sei que é proporcional à altura dele, né? Então, é no máximo, log de n sobre i, certo? Outra forma também seria a gente dizer que é no máximo log n, porque o nível de qualquer coisa é no máximo log n, mesma coisa para a altura. O nível e a altura tem no máximo o mesmo valor, que é log n, certo? Então, o tempo do altera também é o de log n.